Música Nesta manhã foi realizada no CAS da Estação Naval do Rio Negro a cerimônia para a incorporação do navio hidroceleonográfico fluvial da Marinha do Brasil. A embarcação foi construída para atuar no mapeamento das rotas de navegação nos rios da Amazônia. 24 metros e meio de comprimento, tripulação com 12 militares e aparelhos de última geração. Esse é o mais novo navio da Marinha construído para operar nos rios da Amazônia. Vai mapear as rotas de navegação espalhadas por milhares de quilômetros na região. O rio é a estrada da Amazônia e essa estrada só pode ser utilizada com segurança se os levantamentos forem feitos e constantemente atualizados. Esta é a função destes navios. Autoridades civis e militares participaram da cerimônia de incorporação do navio à Marinha do Brasil. Música Solimões vai se juntar aos outros dois navios já entregues para a Marinha nessa missão de produzir a cartografia náutica dos rios. Outra embarcação do mesmo tipo deve ser entregue em agosto. O projeto é coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. É estratégico, por aqui circula todo o PIB da região amazônica. A economia depende fundamentalmente disso. A segurança das pessoas também defende fundamentamento disso. Então essas informações são extremamente importantes para a região. Mais de 90% do navio foram construídos com material e tecnologia nacionais. A primeira missão deve sair ainda no segundo semestre deste ano. O destino? O Rio Madeira. Esse ano ainda sai a primeira missão? Com certeza. Já tem projetos para o Rio Madeira. Intenções de levantamentos no Rio Madeira. Esse navio é equipado com os equipamentos modernos que permitem uma navegação segura aqui na região amazônica. É um navio que foi projetado especificamente para navegação em Rio. Portanto, ele tem um casco apropriado para essa navegação com toda a segurança necessária.